Agora eu tenho umas perguntas bastante polêmicas aqui, Bianca, que eu separei pra você. Acho que você deve ter dado uma olhada. Separei também umas outras aqui. É, então assim, você comentou, até queria voltar sobre a questão da carreira, que é o que a gente fala muito no nosso canal, na Redpill, digamos assim, né? E você comentou, inclusive, que pro cara se relacionar contigo, o cara tem que ganhar no mínimo igual ou mais. Não, eu não disse que ele tem que ganhar igual ou mais. Eu disse que ele tem que ter uma visão de vida minimamente parecida com a minha. Também ganhar igual ou mais, você disse também. Você começou em empreendedora, ele tem que ganhar a mesma coisa no meu nível, no mesmo patamar. Vou te dar um exemplo legal sobre isso. Uma vez eu... Não, mas deixa eu só terminar sobre a carreira só, da questão. Porque assim, eu achei interessante que você falou sobre a mulher ser feminina, e você descobriu isso e tal. Só que a gente sabe que é bastante complicado pra mulher, pra ela conciliar a maternidade, o relacionamento, junto com a carreira. E no meu canal, muitas aparecem dizendo assim, entrando nesse dilema. E agora, o que eu faço? Porque, por exemplo, vamos considerar... Pode abrir mão um pouquinho da carreira. Então, exatamente, mas aí a mulher tem o auge dela. Quanto mais o tempo passa, mais complicado fica e ela surge um dilema, que é o que eu digo. A vida vai começar a fazer perguntas pra essa mulher se ela não fizer. E hoje a gente sabe que assim, cara, assim, você tá se dando bem na internet, etc. Mas as pessoas comuns, emprego tá muito difícil, faculdade, entre outras coisas. Aí o que acontece é que a mulher, normalmente, ela consegue, às vezes, um trampo básico, três pau, dois, dois e meio, saiu da facul, registrado. Como que essa mulher vai focar numa maternidade e depois vai ser mãe? Pensando no seguinte, agora. Eu não tenho nem marido ainda, às vezes. Às vezes, passou a oportunidade dela conseguir na facul, no colégio. Fica mais difícil. E aí o que acontece é que pra ela agora, ela não vai querer ser mãe, cara. Porque justamente no sentido de que ela começou a ganhar bem agora, vai engravidar. Que ela saiu da facul e arrumou um trampo. Então, é o que eu quero dizer é isso. Até onde esse modelo da mulher liberta e trabalhando vai funcionar? Porque a gente já tá vendo os números caindo, por exemplo, de natalidade. O feminismo criticava muito o patriarcado, no sentido de que os homens eram privilegiados. Mas a verdade não é essa. Não sei a sua opinião. Não, as mulheres são privilegiadas. É, uma pequena parcela de homens no topo que eram privilegiados, né? 20, 10% dos maiores empresários. Sabe por que a gente é privilegiada? Porque os homens trabalham em empregos que eles correm mais risco de vida, por exemplo. De infraestrutura, principalmente. Eu não vou subir num prédio lá, ficar limpando o prédio. Deixa que o homem faz. É um privilégio, é um privilégio. Eu sou poupada de fazer isso. Eu sou protegida e privilegiada e poupada. Sim, é. Que bom que você é muito sincera. Então, tipo, tem um destaque ali no meu Instagram que é sobre feminismo. E eu explico tudo isso. Tem lá os livros que eu leio, que eu posto. Todos esses argumentos explicando isso pra mulherada. Tem esse destaque lá. Então, pra quem não conhece o destaque, depois dá uma olhada lá que vai gostar bastante. Uma coisa... Mas então, deixa eu só concluir. Concluí. Sobre isso que eu te expliquei, eu considero que assim, o relacionamento pra mulher é um investimento. Se a gente voltar também referente à premissa do homem, da provisão, da dependência, até certa medida, vulnerabilidade. Então, cara, até que ponto vale a pena pra mulher? Vai valer a pena pra mulher, considerando os números atuais, investir em carreira e não investir no marido? Investir em ser esposa? Que muitas mulheres não estão indo nesse sentido. Sua opinião não é essa. Mas não sei se é a maioria, por causa da influência e tal. Então, como que você vê, cara, o sentido que vão os relacionamentos e o que você considera que seria o sentido ideal? Você acha que as mulheres deveriam investir mais em ser esposas ou mais em carreiras? Se ambos... Como conciliar isso? Como conciliar os dois? Equilíbrio. É isso que eu ensino pra mulherada. Eu não tenho a visão conservadora no sentido de, eu acho que você tem que abrir mão de toda a sua independência e carreira e focar só nisso, porque a gente não vive mais no mundo onde isso é 100% possível, né? Até porque, igual você falou, os salários são ruins, enfim. Infelizmente, a gente vive num mundo onde, mesmo que a mulher quisesse só ficar em casa, muitas vezes isso não é possível. Ambos precisam trabalhar. Assim como sempre foi, antes do feminismo existir, se eles estão numa situação de dificuldade financeira, ambos trabalhavam. Mulher sempre trabalhou antes do feminismo existindo. O que você acha que traz mais realização? Desculpa interromper, pra mulher a carreira ou só a maternidade e relacionamento? Ambos. Não, qual você acha que traz mais? Não, mais é o relacionamento. Mas deixa eu explicar o porquê ambos, tá? Porque, como eu te disse, aliás, eu não falei isso, né? Mas tanto o homem quanto a mulher tem feminino e masculino dentro de si, certo? Se a mulher foca só no relacionamento e não trabalha a questão, a porção menor de masculino dentro dela, ela não fica 100% satisfeita. Assim como o homem, se não trabalha a pequena porção de feminino dentro dele, não fica 100% satisfeita, né? Então, precisa do equilíbrio. Então, por isso que eu prezo muito as polaridades hoje no meu conteúdo, por isso que isso é o meu tópico principal, o meu assunto principal. Porque esse equilíbrio é o que traz felicidade pra mulher e pro homem também. Tó. E aí E aí E aqui E E O que é isso?